Freios a disco são muito mais eficientes que os freios a tambor. E muitos automóveis importados, de alta performance e esportivos, colocam os freios a disco também nas rodas traseiras. Entretanto, quando se freia um carro, seu centro de gravidade se desloca quase todo para frente e quase todo o esforço de frenagem recai sobre os freios dianteiros. Por isso não há necessidade de freios a disco atrás em carros que não vão para a pista. Entre os nacionais, por exemplo, a Volkswagen não colocou freios a disco no Polo Track e nem a Fiat no seu esportivo Fastback Abarth. Os engenheiros das fábricas questionados disseram, pode medir o espaço de frenagem. A diferença entre freios traseiros a disco ou a tambor é quase imperceptível e não vale a pena a diferença de custos.